Sobre o mercado, temos aí a fraude das americanas, que continua devagar, a gente ainda está decidindo o que a gente vai fazer juridicamente para ingressar com essa ação. Eu tenho uma expectativa de que os acionistas, controladores, que eram controladores até dois anos atrás, foram controladores por 40 anos, eles paguem essa conta, não vai ter muito jeito deles não pagarem essa conta, porque se eles não pagarem a conta, americanas vai à falência, e se americanas for à falência, os bancos vão perder 30 bilhões de reais. Mas o mercado já colocou no preço, está colocando no preço que americanas vai à falência mesmo, tanto que Magazine Luiza dobrou de preço, saiu de R$2,60 para quase R$5,00, bateu. Então, existe uma boa chance, se continuar a escalada da falência da americanas, não conseguirem achar um comprador, não conseguirem fazer um acordo, esse acordo não pode demorar, porque cada mês que passa, americanas deve mais R$800 milhões. Então, a gente tem uma perspectiva aí da Magalu ir para R$10,00, em caso de falência da americanas. Lembrando que, se americanas for à falência, os bancos devem cair mais ou menos de 10% a 20% mais, porque os bancos têm muita exposição americana, eles têm uma dívida de R$30 bilhões, nessa que é a maior fraude da história do Brasil. Eu, infelizmente, caí que nem um pato nessa fraude, perdi milhões. Estou muito chateado, estou muito revoltado, porque quando tu perde no mercado é uma coisa, tu erra um trade, tu erra uma posição, é uma coisa. Agora, quando tu toma uma fraude na cara... Um abraço, Bia. Bia Kiss está aí nos assistindo também. Bia, conto contigo aí na eleição do Senado, hein? Eleição completamente em aberto. Então, a gente, com essa maior fraude da história, que foi a americanas, a gente espera que a justiça aja o mais rápido possível, né? Não fique de braço cruzado, bloqueie os bens dos controladores, bloqueie os bens da diretoria, bloqueie os bens dos antigos executivos e de todos os pessoal da auditoria, né? Porque essa fraude não é uma fraude só que prejudica, não é uma fraude privada, é uma fraude que prejudica milhões de trabalhadores, milhões de trabalhadores. São 16 mil fornecedores que vão deixar de receber e impacta cerca de 5 milhões de empregos no varejo nacional essa fraude.